...molim, que estão aqui na mesa conosco. Invocando a produção de Deus, em nome do povo matogrossense, declaro nesta declara aberta a sua audiência pública, requerida por mim, com o objetivo de discutir a cobrança do Fundo Estadual de Transporte e Habitação FETAB sobre a produção do milho. Convido para compor a mesa os excelentíssimos senhores deputados estaduais, o Chudão Molim, deputado Faisal. Convido também para compor a mesa os senhores. A senhora, a doutora Kelly Marinho, membro da Comissão de Direito de Agronegócio da OAB Mato Grosso. Presidente Antônio Galvão, presidente da ProSoja. O senhor Daniel Latorraca, superintendente do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, UIMEA. O senhor Bartolomeu Brás, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja Brasil. O senhor Tales de Souza Rodrigues, advogado e um dos palestrantes nossos de hoje aqui. Novamente, para ressaltar, peço novamente desculpas agora, ao vivo, para os produtores rurais que aqui estão, tendo em vista que nós tínhamos um outro requerimento aprovado já pela deliberação na Assembleia Legislativa, aprovado pelos outros deputados, para que essa audiência pública fosse no outro auditório mais confortável, onde coubesse todos vocês. Se possível, eu gostaria que a TV mostrasse o quanto esse auditório está lotado. Para a população ver como é que estão tratando os produtores rurais aqui na Assembleia Legislativa. Isso é um desrespeito muito grande, nós temos pessoas em pé, eu gostaria que isso ficasse registrado ao vivo na TV da Assembleia Legislativa, para que mostrem, nós temos pessoas sentadas no chão, enquanto o nosso plenário René Bargur está vazio. Então, fica aqui o meu pedido de desculpa a todos vocês, infelizmente, não foi minha culpa, eu fui surpreendido hoje, sete e meia da manhã, com uma ligação, dizendo que não poderia ser no plenário principal. Mas que fique registrado aqui, o meu desagrado, a essa questão. Composta mesa de honra, convido a todos, em posição de respeito agora, para cantarmos o hino nacional. Música 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 Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulcuras, ó Brasil, florão da América, iluminavam o sol do novo mundo, do que a terra, mais da vida, teus sonhos, lindos campos, tem mais flores, nossos postes, tem mais vida, nossa vida, em teu seio, mais amores. Música 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 José Aparecido Garceta, presidente do sindicato oral do município de Diamantina, Thiago Stipanel, presidente do sindicato oral do município de Sorriso, Andrico Dardo Sim, presidente do sindicato oral de Nova Chavantina e o Tom José Pedivo, presidente do sindicato oral de Sinop, Márcio Roberto Bravin, vice-presidente do sindicato oral de Primavera do Leste, José Nardês, presidente do sindicato oral de Primavera do Leste, Clóvis Albuquerque, coordenador da Câmara Municipal de Valdir, agronomia de Mato Grosso. Agradecemos a presença dos delegados da produção. Neste ato aqui do estado de Mato Grosso, agradecemos a presença dos produtos do morado do estado de Mato Grosso, agradecemos a presença da imprensa nesta cerimônia. A palavra volta com o presidente da mesa, deputado Ulisses Morais. Gostaria de convidar para compro a mesa também, o vice-prefeito de Lava Batum, Leandro Félix, representando toda a classe política do interior que está aqui presente, por favor. O deputado Avalon, que acabou de chegar também, comprou a mesa, por favor. Bom, senhoras e senhores, convoquei essa audiência pública hoje para debatermos tributação, no caso específico, tributação do MIP. Todos sabem o meu posicionamento dentro desta casa, tenho preusado o máximo possível para defender o que nós chamamos de liberalismo econômico, que não é uma arte moderna, é uma arte muito antiga, mas que, nesses tempos de agora, vem sendo mais questionado e deixou de ser um bicho papão e passa a ser agora o vetor das maiores economias do mundo. Infelizmente, o que nós temos visto no estado de Mato Grosso é um estado indo na contrabão de tudo aquilo que vem dando certo no mundo. Nós fomos surpreendidos em janeiro, vale ressaltar também que muitos não sabiam, este quórum que está aqui, eu, deputado Faisal, deputado Silvio Favre, deputado Carlos Avalon, deputado Chuchu D'Amborim, não estávamos aqui em janeiro, né, deputado Chuchu? Isso é uma coisa que tem que ressaltar, que muita gente confunde, achando que este quórum novo da Assembleia Legislativa que veio aprovar o FETAB Milho, mas nós não estávamos aqui, então nenhum desta mesa aqui, que aqui compõe, nenhum deputado eleito aqui, participou das votações de janeiro que instituíram o novo FETAB Milho para os produtores rurais. O governador, como eu disse, parece-me que vem na contramão de tudo. Mandou um projeto de lei agora na semana passada, uma mensagem, aumentando a carga tributária no estado de Mato Grosso para diversos setores. aumentando para materiais de construção, comércio em geral, vestuário, energia solar, como eu disse nas outras audiências, o governador estava querendo taxar até o solo. Tem outro ponto que também afeta os produtores rurais, que...